E no Dia Internacional do Beijo, nós vamos dar muitos motivos para você beijar muito e sempre. Quem nos fala mais sobre os benefícios do beijo é o psicólogo Clécius Borges. Obrigado por ter vindo, Clécius. Você está bom, meu irmão? Mas fica à vontade, você está na sua casa. Ah, coisa boa, beijo. Deu para você ver, né? Deu, deu, claro. Que coisa maravilha, né? Ah, adorei aquilo, Clécius. Muito legal. Clécius, quanto, não sei se a gente pode mensurar isso, mas quanto um beijo é importante para um relacionamento? Ou seja, não só esses beijos de amor que a gente viu, mas num relacionamento, seja ele qual for, de amizade, familiar. Bom, o beijo, na verdade, é uma expressão de afeto, né? Culturalmente, nós valorizamos muito o beijo de maneira geral. Quer dizer, o beijo, como você mesmo disse, beijo de família, os filhos, etc. Do ponto de vista da relação amorosa, especificamente falando, a gente tem que lembrar que a boca é uma zona erógena, ou seja, então também há aí, como você mesmo falou, o início de uma, digamos, a química do amor pode se dar através do beijo. Seguramente. Fora isso, eu diria assim, talvez seja aquilo que há de mais íntimo numa relação, seja o beijo. Eu sempre lembro isso, tem, inclusive, a gente ouve muito falar isso, né? Profissionais do sexo, por exemplo, não beijam. Não beijam. Então, o beijo, de fato, é uma porta para uma grande intimidade. Vamos falar de tabus, que hoje virou o leitmotiv, é moda hoje, né? Na sua opinião, por que o beijo gay ainda choca a nossa sociedade? Porque a gente tem muitos exemplos de filmes, séries estrangeiras e tal, em que o beijo gay é encarado com naturalidade, mas isso ainda causa um certo impacto aqui no Brasil, né? É, a verdade, Rony, é que o Brasil é um país muito conservador, né? Apesar de termos essa crença de que o Brasil é muito liberal, etc. Até a página 2. Até a página 2. Depois temos que lembrar que também não existe o único país. São muitos países, né? Onde há determinadas regiões do Brasil que são mais conservadoras e machistas, inclusive. Então, nesse sentido, o beijo gay ainda é, para uma grande parcela da população, é algo que incomoda muito, porque é como se, como não, de fato explicita um tipo de relação que não é ainda aceito como sendo uma relação, digamos, normal. Por mais que tenha havido um grande avanço, uma visibilidade muito maior, a gente ainda lida com isso com uma certa dificuldade. E essa expressão, né, de afeto, porque vamos lembrar o seguinte, quando se fala normalmente em gay ou homossexualidade, como se falava anteriormente, as pessoas associam imediatamente a sexo, né? Então, é muito comum até dizerem assim, não, olha, eu não tenho nada quanto que as pessoas fazem nas suas casas, no seu quarto. Quando elas veem um beijo, elas não estão vendo sexualidade, elas estão vendo uma demonstração de afetividade. E eu acho que é mais complicado ainda entender como é que duas pessoas do mesmo sexo podem se amar, podem ter uma vida em comum, mais do que imaginar que fazem sexo, né? O que eu ouço, diria assim, muito de eventuais estranhamentos, é o beijo na boca, aquele para valer mesmo. Porque não é uma coisa comum, nunca foi comum você ver um casal mesmo de heterossexuais, né? Um homem, uma mulher, é dificilmente você ver um beijo na boca, um beijo de língua, essa coisa. E hoje, por essa necessidade de autoafirmação, os gays, tanto de um lado quanto do outro, fazem isso, talvez... Com provocação, talvez... Com provocação, pode ser isso. Eu acho que são duas coisas. As pessoas acham ruim, mesmo aqueles que entendem, né? É, o argumento que eu ouço por mais frequência é assim, mas não precisa. Não, também como você disse, um casal hétero não precisa demonstrar isso publicamente. Mas há certas pessoas que precisam, por algum motivo, né? Da sua psicologia, da sua história... Isso é uma afirmação que eu estou falando, precisa, né? Então precisa, então na verdade é só isso, né? Claro que aí você vai ter uma série de situações onde isso pode ser muito inadequado, né? Mas é realmente impressionante como isso choca, né? Inclusive os próprios gays, às vezes, dizem isso, mas não precisa, não precisa demonstrar. É, depende. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Na verdade, quanto um beijo pode influenciar, vamos dizer, um curso de uma relação? Então, eu vou tentar ser mais objetivo. Casais que não se beijam, podem ser felizes? Bom, há uma fórmula, né? Eu acho que casais que não se beijam, isso pode ser por uma questão, digamos, de personalidade, a pessoas que são menos afetivas, né? Você tem, inclusive, culturas menos afetivas, que demonstram menos, né? Sei lá, os italianos se beijam, os brasileiros se beijam muito, os alemães se beijam muito pouco. Então, pode ser uma expressão, digamos, da cultura ou da personalidade, mas pode também ser um sintoma de dificuldade de intimidade, né? Tanto que a gente ouve no consultório bastante, casais que chegam se queixando de que o relacionamento não anda bem, um dos primeiros sintomas é assim, a gente não se beija mais, a gente não tem aquela troca de afeto, beijar é uma coisa fundamental nesse sentido, né? Da manutenção dessa intimidade que só o beijo consegue, né? Às vezes, nem o sexo tem, de fato, essa entrega como o beijo tem. Então, é um dos primeiros sintomas é a gente não se beija mais. Engraçado isso, né? E aquilo que você falou agora há pouco, Clésio, na verdade, eu acho que a simbologia maior de afetividade é o beijo. Eu conto uma historinha, quando eu cheguei do Rio aqui, que lá no Rio, existe esse hábito, né? Dos homens beijarem os seus amigos, os seus parentes. E eu trouxe esse hábito para que, além dos dois beijinhos, quando dá uma mulher, né? O homem é um, mulher, um do lado, um do outro. No Rio são dois, aqui... No Rio são dois beijos. Tem lugar que são três. É, tem. Tinha condição. No Sul são três, em Minas são três, e aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eram três também. Têm três também. Agora fizeram uma mega economia de beijo, não sei por quê. Quando eu cheguei aqui beijando amigos, os caras me olhavam torto com essas... Ih, engraçado, né? E eu continuei, na minha hoje, todo mundo se beija, homem. E nesse caso, é uma expressão de fraternidade, né? Claro, claro. De fraternidade, é uma intimidade de outra natureza do que a natureza amorosa, mas é uma intimidade. Claro. Esses assassinos todos aí, terroristas do Estado Islâmico, esse pessoal lá da... Homem bomba, cachorro bomba, mulher bomba. Quando eles se encontram, eles se beijam. Os homens. São três, hein? São três. Quer dizer, você vê que é uma demonstração de afetividade até com terroristas, até com esse pessoal. Simbolicamente, é muito forte, né? Exatamente. Muito forte. Por que existe a... Nós estávamos falando disso agora há pouco, mas por que existe a diferença de aceitação de beijos gays em público? Você acabou de falar, não, não precisa demonstrar, então, mas por que que é essa dificuldade? Porque do Brasil especificamente, somos um país, como eu disse agora há pouco, conservador, É aquilo, machista, então é isso, né? Então, dois homens se beijando é uma coisa que ainda é uma cena, né? A gente ouve muito isso. Ah, tudo bem, pode se beijar lá na sua casa ou num determinado ambiente. Por quê? O que tem incomodado mais as pessoas ultimamente, e acho que o beijo vem um pouco na esteira disso, é a visibilidade. Quando os gays viviam, de certa maneira, marginais, né? Parecia, saia uma noite, você tinha casas, lugares especiais e tal. O que aconteceu nos últimos tempos foi com uma visibilidade muito maior. E com essa visibilidade veio a demonstração do afeto, que eu acho que traz um patamar, como eu disse agora há pouco, além da sexualidade, né? Porque, enfim, na minha geração, eu sou mineiro, o sujeito fazia sexo com outro homem, como era adolescente, era uma coisa normal de educação sexual, brincar sexual. Agora, amar um outro homem, gostar de um outro homem, ou no caso de duas mulheres, é muito mais difícil para uma sociedade machista aceitar, né? Então, eu acho que tem mesmo um tabu, um preconceito que vem dessa questão e que essa visibilidade atualmente demonstrada pelos gays, começou com as paradas e tudo mais, é muito, incomoda muito as pessoas de maneira geral. Tem uma outra coisa que eu até anotei aqui, porque por mais que eu seja apaixonado pelo meu idioma e conheça, de certa forma, a etimologia, tudo gosto muito, tem uma palavra aqui, filemafobia. Nunca ouvi falar, Clécio. Filemafobia. Fobia, tudo bem. Agora, filema, eu não sei o que é. Agora, eu fiquei sabendo que é o medo de beijar ou de ser beijado. Como é que a gente pode avaliar esse tipo de aversão? Eu vou dizer, essa é uma sociedade que parece cada vez mais liberal. Eu tenho uma visão até feminina a respeito disso. Eu jamais beijaria a boca de uma mulher que eu não conhecesse. A boca é uma porta de entrada de todas as bactérias do mundo. Agora, se eu conhecer a minha amiga, se eu já conheci, se eu já vi e tal, tá tranquilo. E agora, todo mundo, aí 40 beijos. E, de repente, vem essa história de filemafobia. E essa coisa da moda também, dos selinhos, né? Não é uma coisa que incomoda. Selinho, tudo bem. É, mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa que, como moda, eu não acho uma coisa muito bacana. Eu acho que as pessoas que tiverem vontade de sentirem, de alguma maneira, né? Por ter algum grau de intimidade, querem mostrar por que não. Mas as pessoas forçarem esse selinho, eu acho uma coisa muito desagradável, né? Mas o que você está dizendo aí, né? Filemafobia. É, e aí, essa palavra, esse é um termo muito amplo, que provavelmente engloba muitas coisas. Mas, provavelmente, nós estamos falando de um sintoma ou de um medo de doenças, que você acabou de dizer agora. As pessoas que podem ser tão fóbicas, do ponto de vista de contração de alguma doença, então não querem, né? E você pode ter as pessoas que têm alguma dificuldade, de fato, relacional, né? De criar uma intimidade. Se a gente considera que o beijo é, de fato, esse momento da intimidade, as pessoas que têm, e tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, criar qualquer intimidade, né? São pessoas que conseguem funcionar desde que não haja intimidade. Nem intimidade amorosa, nem intimidade pessoal, nem intimidade afetiva, né? Então, existe mesmo, filho? Existe mesmo, existe mesmo. Mas vamos dizer sintomas de alguma coisa um pouco mais complicada, né? Principalmente numa cultura como a nossa, que é uma cultura que valoriza muito o beijo. Então, o sujeito que não gosta de beijar, ou tem medo de beijar, ou tem dificuldade, ele vai enfrentar uma dificuldade numa cultura como a nossa, beijoqueira. Legal, achei ótimo esse nosso papo aqui. Eu quero só te agradecer muito, Clércio, por estar conosco. Eu que agradeço. Deixar a porta aberta para sempre. E psicologia é uma coisa que tem sempre um fascínio, né? Porque mexer com a cabeça dos outros é uma coisa que nos fascina a todos. E a sua atividade... Porque nunca tem uma fórmula, né? A gente fica tentando entender, dizer, isso é por isso, mas cada caso é um caso, né? Seguramente. Tão complicado. E só atraente ao mesmo tempo, né? Exatamente. Sorte, sucesso para você. Obrigado por ter vindo, Clércio. Clércio Bosch, psicólogo, veio falar de uma coisa que eu pessoalmente adoro. E espero que você também goste muito. Muito obrigado. Obrigado.